Olimpíadas do Pocoyo Sejam bem-vindos às Olimpíadas do Pocoyo! Vejam só, eles estão no aquecimento! Pato! Pocoyo! E a L! Muito bem, então! Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu lhes anuncio a primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo! Agora, então, sem mais demora, vamos lá conhecer os corredores! Primeiro, o menino de azul Pocoyo! Em seguida, ele é rápido e fala Quack! É o Pato! E finalmente, é a própria Dama de Rosa, L! Desculpe, L! E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida! Muito bem! Estão todos prontos? Em suas posições? Preparar? Vai! Oh, isso é uma surpresa! É uma competição de corrida em círculos! Vejam só como eles correm! Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes! Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Oh, aí está, L! Desistindo da corrida! Agora, quem será que vai ganhar? Atenção! Que azar, Pocoyo! Parabéns para todos vocês! Que linda corrida! Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para a Ellie quem venceu a corrida? O Pato! O Pato venceu a corrida! Pato, meus parabéns! Você venceu a corrida! O que foi, Pato? Ah, sim! Seu prêmio! Bem... Ah! Oh, que medalha fantástica! Competição de arrumação! Brinquedos na caixa! Brinquedos na caixa! Poxa, que ótima ideia, Pocoyo! E a próxima competição é... Arrumação rápida! Arrumação rápida, isso mesmo! Em suas posições, preparar! Vai! Vai! Muito bem, Ellie! Tenho certeza que existe alguma coisa na qual você é o melhor! Na verdade, eu sei exatamente qual deve ser a última competição! Vai ser... E agora chegou o Octopus! Hum... 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 O que vocês acham que riu mais alto, mais longo e mais engraçado? Pocoyo! O Pocoyo é o vencedor! É isso aí! O Pocoyo é o vencedor! Viu só, Pocoyo? Você não precisa ser o melhor em tudo, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau!